Música Vamos No top do debate Pergunta Eu fico aqui com os meus amigos Vamos saber se esse sistema, por exemplo, que você mostrou Ele tem comunicação com outros sistemas Por exemplo, esse que participa com o .dl e 5 Para não potencializar o outro O que acontece no Brasil é o seguinte Uma desintegração de tudo Vamos ser maldosamente generalista Mas nós temos uma série muito grande com o pessoal do Participa PN O que fala é o Ricardo Cove Que é um grande amigo de nosso Antes que eu participe Eu queria fazer algumas discussões E fez sobre a com-social Sobre governamento também E solicitou e a democracia abrigou Essas discussões O marco civil da internet Foi discutido não no participante Foi discutido no ano dos poderes discutidos Na construção Projeto da FGV A questão da história toda E depois da democracia Ele também sofreu um processo participativo E também, por exemplo, o código de processo civil Foi Foi discutido no processo civil Ele deu um formato de participação Lá no Ministério da Justiça Consulta Pública E depois foi para a democracia E teve outra fase de participação Nós estamos O poder executivo agora Participou a BN Acabou de sair da forma E a gente está conversando bastante E a gente está Mas ainda não estamos Sim, plenamente integrados Mas estamos discutindo, por exemplo Uma coisa Uma ontologia da participação Como é que a gente vai nos após Lá temos similares Criar e ter um vocabulário comum Para que quando o sujeito Entra, não participa E o participador Não precisa ser o que Ele for Com o povo legislativo Ele continua participando E entendendo Então Aí eu acho que tem que entrar na sociedade Porque é o seguinte O governo funciona assim O governo não é monolito O governo Ele é Tem várias pessoas Com vários grupos de poder Com várias missões E tem muitas brigas E conflitos Entre esses grupos E essas pessoas E cada um puxa para um lado E a visão De um lado E de outro E os projetos vão sair Então com essas diferenças E tem dificuldade De integração Às vezes Com 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 E aí eu acho Que uma sociedade Esquilo forte Vai cobrar e exigir Coisas como essa Precisamos de integração Precisamos ter Linguagens Similares Sobre Certos processos De participação Tá Aí eu não sei assim Se podemos construir De forma integrada Essas questões Podemos Mas também não tem uma fase De criar tudo Gerar uma 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 onda de participação E depois A gente integra Né Então acho que são Dois caminhos aí A gente está indo mais Para esse segundo aí Né Tá bom Deixa eu criar aí Vamos todo mundo brincar De participação Um pouco Depois a gente Faz o negócio mais sério Né Acho que esse é o caminho Que está Muito parecendo Que está indo É Eu estou enxergando aí Que isso não é Uma questão só de transparência Uma questão de envolvimento Da sociedade Tudo bem Os lados do processo Do sistema Essa semana Eu acompanhei Uma discussão De dois jornalistas Sobre isso O jornalista da Folha Colocou uma matéria Falando Da questão De participação As pessoas participarem Nas comissões E tal E o outro da Veja Claro Detonou a rede Onde que Onde que Você que está Para responder Esse processo Onde você encontra Mais residencia Dentro Dentro do congresso Boa pergunta Boa pergunta São perguntas Muito boas Viu Daqui a pouco Porque ele é uma farsa De bom Alguém Uma farsa Eu acho que Desculpa Como é que você fala Milton Esse ponto É muito importante Na verdade Eu mostrei aqui Um lado bom Depois O lado branco Da força Mas existe Uma resistência Política Também muito grande Dito isso Então como eu disse O congresso Não é o mundo doido Ele representa A diversidade Que a sociedade Presenta Então tem que Força São observadores Políticas Muito grandes Que são absolutamente Contrárias a isso Acho que isso é o começo De um grande monstro Que deve ser Abominado Que é a democracia Direta Então não vamos Deixar isso acontecer Pelo amor de Deus Seguem tudo Que vão acabar Com o parlamento Há uma profissionalização Das políticas Muito grandes Das pessoas Que estão na política Querem permanecer Na política O sistema brasileiro Favorece isso Então Há uma grande Receita Mas há um grupo Menor Aí tem um grande Grupo que Está nem aí Feito Evidentemente E tem um grupo Menor São os que apoiam São aqueles Mais progressistas Que são aqueles Mais innovadores Independente Da idade São os que usam Redes sociais E etc Bom Isso do ponto de vista Institucional Político Isso também É uma democracia A mesma coisa Tem outro dia Você tem Com o diretor Da casa Falando assim Isso Não estou aqui Contando Marota Como eu vou citar Uma boa votação Que eu acho Que eu presenciei Ele falando assim Olha Os deputados aí Agora A gente acabou De ser votado Do Donadon Caçado do Donadon Você lembra? Donadon Quando tinha voto secreto Ele foi absolvido Ele estava preso Então tem gente Ele podia Trabalhar na canaria E dormir na prisão Noite Essa situação Estava colocada Escatológico Outro nome Escatológico Quando isso aconteceu Essa primeira votação Que manteve O Donadon Estava a professora Cristina Bandeira Lá Que estuda Parlamento Na Universidade De Público Na Brasília Como assim? Como assim? O cara Pode Trabalhar Na canaria Mas no meio A prisão Pode ser E ela conta Essa piada Quando nós falamos Que ela faz Para o povo Que ela faz Para nós Aí Por isso E por outros motivos Se criou O voto aberto Finalmente Nas poucas conquistas Que nós tivemos Pós o meu primeiro de junho E esse teve Uma nova votação Mas foi Caçado No Donadon E uma semana depois Eu tive conversando Com esse diretor Que lá Muito antigo E presença Se fossem mais reacionados Possíveis Da humanidade Não é? Aí ele falou assim É Um momento triste Da câmara Agora os editados Não podem mais voltar Segundo a sua consciência Você tem que voltar Segundo o que a sociedade Quer Ele não acreditava Ele não acreditava Mesmo nisso Ele não estava Isso acalhando Porque ele sabe Que eu sou perto Da próxima vez Pô Agora eu vou deixar Esse cara Né? Vou trocar a mão Ele estava acreditando Mesmo nisso E ele espelha A visão De muitos parlamentares E uma visão Da sociedade Também Então o que a Dejú Presenta Uma visão Realmente conservadora Liberal Clássica De que Você dá um cheque Em branco Para o deputado Para aquela visão De Edmond Lowe Você é o seguinte O cidadão Não entende De políticas públicas Ele então Bota em quem Ele acha que entende Tem vocação Para isso Um profissional De políticas públicas Que é o político Profissional Que em nome dele Vai decidir De políticas públicas Você cidadão Fica tranquilo Confia Se não gostou Não bota em mim De novo Bota em outro Melhor Mas não enche Os mais de sábios E uma outra visão Que é a visão Que é a visão Que é a visão Que não vai acontecer Para cima De democracia Deliberativa Mas que não O parlamentar Além do voto A relação Com o parlamentar Começa com o voto Continua Você tem Todo o trabalho De controle social Sobre esse parlamentar Que esse parlamentar Ele tem que estar Consonante Com o que você está Pensando E um extremo Dessa outra visão É o mandato Vigilante Com os partidos Aí Da Dinamarca Da Itália Tem um Vereador Dessa linha Partido Pirata Na Alemanha Começa a formar Que é Com a visão De que também O deputado Não tem opinião Nenhuma Ele vai fazer Ele é um Simples Mandatário Despachante do luxo É a opinião Daquelas pessoas Tem esse outro Extremo Também Eu acho Que ele tem que Alguém ter O que isso O deputado está lá Ele tem opinião Ele negocia Ele tem autonomia Mas de forma Totalmente justificada Tem que justificar O que aconteceu Tem que prestar conta Se você tem que ir Participando desse processo Tem que prestar conta Tchau Tchau